Eira, com Maria Cristina Consalter. Olá, Cristina. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes. Cris, hoje a gente vai falar sobre a capacidade criativa no trabalho. Isso ajuda a otimizar o tempo, a manter a gente no foco, a ter uma produtividade melhor? Olha, esse é um tema muito gostoso de conversar, viu? Acho que uma mente que tem fluidez, as coisas se desenrolam com muito mais espontaneidade e naturalidade do que alguém tem uma mente mais fechada, que não tem essa capacidade de abstrair, de procurar ver outras possibilidades, de procurar ver outras alternativas à nossa volta. Então, acho que o pensamento criativo nos possibilita a busca de soluções. Acho que tem uma questão bem importante, Cláudia, que tem pessoas que cultivam o hábito de ficarem focadas no problema. Isso gera estresse, isso gera fadiga, cansaço, porque elas querem encontrar uma solução, mas, ao mesmo tempo, a mente está ali esgotada, está num raciocínio quase que esgotado, porque parece que não sai nada de mais tranquilo, de mais cristalino. Somente quando a pessoa, por exemplo, dá uma pausa diante de uma situação, onde ela está cansada, ela está esgotada, ela vai para outro lugar, ela vai para o jardim, se ela estiver trabalhando no home, ou estiver na empresa, vai tomar um café, conversa com um colega de trabalho, parece que não, mas isto tem um efeito diferente. Quando ela volta para a mesa, alguma coisa já não está do mesmo estado que o anterior. Essa oxigenação é muito importante. E, de repente, no meio disso, ela consegue pensar, ter um insight e pensar, olhar para uma situação com um olhar diferenciado, com um olhar disruptivo, ou seja, um olhar não convencional. Gostaria de fazer aqui uma comparação entre aquela mente que é mais criativa e a mente não criativa, uma analogia aqui com pessoas teimosas e pessoas perseverantes. Vamos ver qual é a diferença, Cláudia? As pessoas teimosas, elas cultivam o hábito de seguir a mesma linha, a mesma abordagem. Não mudam as táticas. Elas têm um foco, elas querem obter um determinado resultado, mas seguem no mesmo padrão de comportamento. Óbvio que isso estressa todo o ambiente. E elas não conseguem. E elas não conseguem. O que acontece com o perseverante? O perseverante tem uma mente mais fluida. Uma mente, vamos dizer assim, mais organizada. O que acontece? Ele tem um objetivo, um foco. Agora, para chegar lá, existem muitos obstáculos no sistema. O que acontece? Às vezes, é preciso recuar, repensar, mudar a tática, mudar de lugar, olhar. Então, se a mente não tem esta fluidez, o profissional, no caso aqui, ele está seguindo o mesmo caminho. E aí, ele se esgota, porque não vê um resultado acontecendo. Trazendo isso para a questão do pensamento criativo, as pessoas que têm essa propensão em tirar pausas no trabalho, mesmo que for de dois ou três ou quatro minutos, de fazer ponderações, de conversar com colegas sobre uma perspectiva, ouvir uma perspectiva diferente sobre aquela situação. Pessoas que têm o espírito de aprender, buscam aprender continuamente, isso vai fazer toda a diferença, Cláudia, para elas poderem, então, lançar um olhar mais sistêmico dentro de uma situação, encontrar alternativa. Outra analogia que eu gosto de trazer é assim. Tem uma lei quântica que diz assim, dependendo do ponto de vista do observador, ele vai enxergar o problema ou uma cena de uma perspectiva dele. Agora, você imagina uma pessoa olhando para uma cena atrás do buraco de uma fechadura. Tem muita gente, muitos profissionais, acreditando que estão vendo de uma maneira mais ampla, mas não. Quando você olha para o buraco de uma fechadura, por trás do buraco de uma fechadura, o teu prisma é limitado. Então, como é que você vai encontrar uma solução mais consistente? Como é que você vai prover um grupo, ou vai, pelo menos, participar de uma discussão, de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais produtiva, se você olha para o buraco de uma fechadura? Quando eu falo em fluidez mental, é pré-requisito para o pensamento criativo, para a solução de problemas. Então, é preciso sair do buraco da fechadura, abrir a janela. E aí, ao abrir a janela, você entra a luz no ambiente. E você consegue enxergar as coisas nos seus lugares. Quando você abre a janela de um quarto, você vai observar o do escritório. Antes, no escuro, você não consegue localizar os objetos. Quando você abre, você vê onde está limpo, onde as coisas estão estruturadas, onde as pessoas precisam de organização. Então, para fechar, pessoas resilientes costumam ser mais criativas. E eu não me refiro aqui a uma criatividade do artista. Artístico, né? Não estamos falando em coisas de artesãos, nada disso. É aquela mente fluida, aberta, que sai da caixa, que se expande. Porque ela muda o foco do problema para o foco da solução. Tá certo. A gente começou a falar sobre esse assunto na outra coluna e a Cris agora aprimorou. Obrigada, Cristina, e até a próxima coluna. Até.